Apresentando o Chevrolet Prisma, ano 2012, na cor vermelha. Para-choque dianteiro com risco, ponto danificado. Capô pontos com riscos. Porta dianteira, lado direito, com riscos. Banco do motorista com tecido danificado. Para-choque traseiro com riscos. Lanterna traseira, lado esquerdo, ponto trincado. Porta traseira com riscos. Porta dianteira com risco. Para-choque, lado direito, ponto deslocado. Para-choque traseira. Assim, deembow conting Salor. Para-choque traseira. Coração avos. Vamos lá. E vamos lá! Tchau.